Fala pessoal da Car Power, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Moreira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o que ninguém fez aqui no YouTube A gente não encontra o top speed no Mini, principalmente um Mini Stage 2+, com 250 cv de potência Mas a gente consegue encostar o painel, pelo menos perto dos 240, 250 Então a gente vai surpreender a gente passando desses resultados Se passar dos 240, é uma marca que a gente já bateu ali Vou ficar impressionado sim, a gente vai para uma pista bem legal, uma pista bem lisa E bem deserta também, lá no México, para ver como o carro vai se comportar aqui Com esses 250 cv, qual que vai ser a velocidade final dele Então fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem Já deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de sair desse vídeo sem se inscrever no canal E deixar o seu like, que é muito importante para a gente, para o YouTube entender Porque o meu conteúdo é interessante para você E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Porque mesmo com o sininho ativado, as pessoas não estão, os inscritos não estão recebendo os nossos vídeos Então já ativa o sininho da notificação, assiste algum outro vídeo antigo E deixa o seu like para o YouTube sugerir mais vídeos nossos para vocês Então bora lá, estamos chegando aqui no México Estamos em um lugar aqui bem deserto, onde não tem trânsito, não tem veículo em nada E uma pista extremamente lisa, extremamente plana Vamos ver se o resultado vai surpreender a gente Está começando a chover, se chover a gente vai parar Não vou arriscar a fazer isso na chuva E bora lá galera, espero que vocês gostem Mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no canal E deixar o seu like, que vai ser muito divertido esse vídeo Galera, bora lá Vou fazer o retorno aqui Peguei um local onde tem uma pista muito boa Esperar esses caminhões aí passar E vamos ver se a gente consegue Aquela expectativa de passar dos 240 km por hora que eu tenho Eu falo em 80% de chance aí de passar Eu gosto sempre de olhar aqui para ter certeza Lembrando que eu não vou pisar tudo aqui É só para chegar lá embalada para a gente ganhar a velocidade É só para chegar lá embalada para a gente ganhar a velocidade Então, vamos ver se a gente vai ficar aqui E aí 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 255 255 Isso porque tivemos que retuzir ainda Superou a minha expectativa, galera 255 km por hora, correto? O que a gente fez aqui? Tinha um carro ultrapassando a nossa frente Não sei se vocês conseguiram ver Você filmou bem os 255? Filmei tudo Perfeitamente, aqui não apareceu Apareceu só no máximo até 230 Mas ele continuou crescendo Deu 255 porque a gente tirou o pé Ou seja, a conclusão que a gente tem É que esse carro sim, faça dos 260 E outra coisa O pneu do carro, galera Deu medo, tá pulando muito Não tem o que fazer Tá pulando muito Não tem o que fazer 255 km por hora no Mini Cooper Não tem aerodinâmica nenhuma É, é, eu cuido de louco Quero ver a temperatura Agora que tá esquentando Fica só nem esquentar Não dá pra correr com esse carro Não dá pra correr com esse carro Pneu O pneu do carro vai ter que ser trocado, galera Você percebe que ele tá tremendo bastante Foi um erro, na verdade, a gente ter feito isso Não que vai acontecer alguma coisa Mas, querendo ou não, o carro não tá 100% Mais um detalhe pra gente fazer aí A gente quer dar umas puxadas Umas puxadas Umas puxadas Monstruosas aí Tem guarda O freio tá bom A gente sabe que o freio tá bom Tô impressionado Tô impressionado com Adrenalina que tá Tá na milhão Como é que você tá, mano? Sei lá Nossa, a emoção caiu E agora que a gente tá com... Olha, esfria muito rápido Olha aqui Tava em 43 graus Não sei que eu tô filmando Mas tem que cair o celular Na minha mãe Aqui é tremendo É, eu não tenho o que falar, galera Um Mini Cooper em 255 km por hora É um negócio assim Que a gente fica De caro Ou seja, um Mini Cooper Stage 2 mais Batendo aí 260 km por hora Quem trouxe isso até agora? Então, tipo, é motivo da gente Ficar realmente impressionado Com o carro O pessoal fala da aerodinâmica Realmente Não tem aerodinâmica Pra dar 300 km por hora Se você dá 300 km por hora com ele Pra comer de conversa Você tem que colocar um pneu Até mais largo Você vai ter que preparar a suspensão Vai ter que colocar A suspensão à rosca, né? Que fala Pra ganhar um tempo aí E é muito Dá muito medo De manter 220 km pra frente Esse carro Ele começa a tremer Começa a pular Apesar de estar ali Com os pneus largos Mas os pneus deles não estão bons Então, a gente vai fazer Um top speed atualizado E eu ainda quero encostar No 260 E eu tenho certeza, pessoal Que eu vou conseguir trazer Pra vocês esse vídeo O pneu eu já vou comprar Pelo que eu vi aqui Fazia bastante tempo Que eu não dava essa velocidade No carro E isso, sinceramente, surpreendeu Pô, o Mini Cooper Tem mais Tem mais final Do que a 325 Eu tô impressionado Eu não sei o que eu falo Realmente é Outra O legal É você saber que o carro Poderia te entregar mais Do que ele entregou É surreal Foi insano, galera Vocês viram O Mini Não tá pra brincadeira Esse Mini aqui é É sinistro, galera É sinistro Não tenho muito O que falar pra vocês Mas é Sensacional Espero que vocês tenham gostado Da nossa aventura Foi Da minha parte aqui Eu tô com o coração disparado E contente Feliz De ver Como que o carro Se comportou ali De alta O Mini Cooper Ele é quadrado Você percebe Que ele não tem aerodinâmica Por exemplo Tem a 325 A 325 Jetta Esses carros Mas eles foram feitos Pra velocidade final Pra projetados Pra velocidade final Tanto é que o formato Dos carros são diferentes E o Mini Por ser quadrado Surpreendeu demais, galera Surpreendeu demais É um carro que não tem As crianças aqui As crianças adoram o Mini, galera Principalmente as crianças Da nossa cidade aqui Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo aqui Com algum amigo seu Que curte Mini Que de repente Fala que o carro dele Pode dar 300 por hora Aqui Olha Mítica é bonita De um jeito, né? Não sei Escutando barulho, hein? É sinistro E é isso aí, galera Compartilhem com seus amigos aí Ó Tá ouvindo? Uhum Acho que furou um pneu Furou Acho que furou Merda É isso aí, galera Até o próximo vídeo A gente se vê amanhã E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.